Na última terça-feira, o Cidade Repórter veio a Franco da Rocha acompanhar a inauguração do novo prédio da Defensoria Pública da cidade. Aqui serão atendidas pessoas de baixa renda que precisam de assessoria jurídica, mas não tem dinheiro para pagar um advogado. Então a importância que esse prédio, que esse espaço de atendimento traz, é garantir um atendimento com maior qualidade, com maior presteza à população de Franco da Rocha. E eu espero que seja, atenda a população da nossa cidade com mais conforto. A nossa cidade e da região, evidentemente, que acaba buscando da Defensoria Pública uma maneira de haver seus direitos, enfim. A nossa matéria começa dentro de instantes. Promoção da semana no Coral 120. Alcatra com maminha, R$ 18,99 o quilo. Acém com osso, R$ 12,98 o quilo. Contrafilé, R$ 19,99 o quilo. Miolo de acém, R$ 13,97 o quilo. Batata lavada, R$ 0,99 o quilo. Costela gaúcha, R$ 12,98 o quilo. Supermercado Coral 120, sempre o mais barato pra você. Quem precisava de assessoria jurídica no prédio antigo da Defensoria Pública encontrava um sério problema. Lá havia escadas pra subir. Agora, as pessoas que têm dificuldade de locomoção e mobilidade reduzida, encontram um prédio pleno com acessibilidade, o que facilita a busca por assessoria jurídica. Na cerimônia de inauguração, as autoridades presentes destacaram a importância do novo aparelho público em Franco da Rocha e explicaram como a população pode se beneficiar. A Defensoria Pública tem uma função fundamental, que é garantir o acesso à justiça às pessoas carentes. Aqui em Franco da Rocha, nós atendemos, em média, 100 pessoas todos os dias que buscam os mais diversos tipos de direito. Na área cível, família e também na área criminal. Então, a importância que esse prédio, que esse espaço de atendimento traz, é garantir um atendimento com maior qualidade e com maior presteza à população de Franco da Rocha. O local funciona para atendimento público de segunda à quinta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 15h30. As senhas são entregues sempre no início de cada período, com um total de 90 atendimentos diários. A quantidade de atendimentos que nós fazemos é a área de família, divórcio, alimentos, conversão de separação judicial em divórcio, execução de alimentos, mas também temos demandas na área de saúde, fornecimento de medicamentos, tratamento do câncer, ações em face do Estado é bem comum também, ações de uso campeão e ações também processórias. O prédio pertencia à Secretaria da Administração Penitenciária e foi cedido para a Defensoria Pública. O evento serviu apenas como referência de data para a inauguração, porque os serviços já eram prestados desde a mudança do local, em meados do mês de junho, quando a empresa contratada concluiu a reforma. Achamos que era de interesse da Secretaria, em razão do número de presídios que há em Franco da Rocha, o número de presos que tem nos presídios daqui, e de pronto optamos pela liberação do prédio. Foi uma coisa rápida, porque havia interesse nas duas partes, na Defensoria em ter um prédio próprio, escapar do aluguel, e para nós, porque teríamos na Defensoria onde há uma grande concentração de prisões. Eles usaram, inclusive, mão de obra de reeducandos do regime semiaberto de Franco da Rocha. Para mim, foi muito gratificante, pelo fato de a sociedade hoje não olhar a gente com bons olhos, pelo fato de um dia a gente já ter errado na nossa vida, mas agradeço a Deus, em primeiro lugar, por também ter colocado as mãos sobre essas pessoas de alta importância aqui, em Franco da Rocha. Eu fiquei feliz de essa pessoa ter confiado, e saber também que, independente do que a gente errou, mas a gente se arrependeu, graças a Deus, nós somos sarados, nós estamos prontos para sempre ser entregados à sociedade novamente, eu gostei muito de ter trabalhado aqui. E esse certificado aí, vai dar orgulho para a família? Ah, esse certificado com certeza, vai dar orgulho. Autoescola R3, sua melhor opção. Mas a participação de presos em obras públicas não é um trabalho sazonal. A própria prefeitura do município contrata essa mão de obra para diversos serviços na cidade. Eu quero afisar também que, além deste prédio que foi utilizada a mão de obra de pessoas privadas de liberdade, a prefeitura usa essa mão de obra constantemente. A gente tem uma equipe que trabalha com manutenção da cidade, que é composta por pessoas privadas de liberdade. Isso não é gratuito, a prefeitura obviamente põe um custo nisso, porque eles não trabalham de maneira gratuita, o dinheiro fica depositado lá numa conta, e quando no final da pena eles têm acesso a esse recurso para mandar para a família, coisa do tipo. É um trabalho de ressocialização que a lei permite e a gente procura utilizar da melhor maneira possível. E o Cidade Repórter vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir a nossa página, compartilhar esse vídeo e ficar sempre por dentro de todas as novidades. Perfumaria G, aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região.